E aí, galera, tudo tranquilo? Estou voltando com mais uma aventura. E aqui encontrei uma casa também no meio, praticamente no meio da mata. Me falou um morador logo três quilômetros longe que está, que tem um forno ali, aquele forno antigo. Segundo morador que mora uns três quilômetros, ele já morou nesta casa uns 30 anos atrás. Mas disse que a casa já está há 18 anos no abandono. E pode ver a mata que tem ao redor. Aqui tem até um pomaro de fruta. Está, então, mais um abandono. Está difícil até para caminhar. Muito capoeira. Aí dizem que está tudo fechado. Os moradores foram para a cidade grande e aí ficou abandono. Estava passando por passar e aí de repente um me falou sobre esta casa. Aproveitar, então, fazer umas imagens. E a parte de baixo da casa. Só tem mata por aí. Mato e mata. Muita capoeira. Muita capoeira. Espão de baixo para czuveira. Toveu apoco. Muita capoeira. Muita capoeira. Estou chegando na flatbena. e isso Maria tudo molhado aí e ele me falou que tinha um porão aí e aqui tem um e aí eu não sei como é que tá aí é tudo na escura eu tô tão sem lanterna e aí eu vim para fazer vídeo mas mas tá ali opa eu tenho uma estralha e será casa assombrada é o que estão vendo aí ó aqui só tem uma estralha antiga e nada de relíquias só umas madeiras eu não vou olhar e não redondeza ainda quanto verde ali tá mais um porãozinho tem água até até aqui debaixo tia puro água choveu muito últimos dias aqui no sul aqui tem uma caixinha aquelas antigas e tem até a bejeira ali fiquei longe porque ali tem uma bejeira aquelas abelhas de caixa e são perigosas tá tudo molhado a grama aqui tem a estrada e tá ali aqui tem uma abelha passou uma abelha agora por cima de mim passou até até uma xareta ali onde é que tá as abelhas elas ficaram violentas vai ser vão se acalmar um pouco abelha não dá pra se bobear ainda deixaram algumas tralhas aí dentro ó vou delar um pouquinho mais uma visualizada tem mais abelha tem abelha aí de monte ali também ali ó estão elas de novo a rodeia pra todo lado e ali tá tudo fechado talvez uma hora vou perguntar pra ele pra vir dar uma olhada por dentro então é isso aí galera se você que vê essas imagens pela primeira vez deixa seu seu escrito se inscreva no canal tem muito mais aventura abraço a todos até mais